O VP novo do Vino e do Igor? Não escutei ainda não, mano. Vi que soltaram. Samira de Hemodrenário da Pradale. Disney. Como está o Lucinho? Acho que tá bem, mano. Tá na casa dele já, deve tá suave lá. O que achou da música do Gabigol? Mano, achei que ele marolou, mano. Moral. E o Gabigol, ele tá no estúdio com o borde já, mano. O cara tá gravando. Gravando só com o maluco insano, né, cara? Quero gravar aqui com o Hatch. Quero gravar com o Matoê. Vou ali. O cara pode gravar com o Matoê. Vai gravar com o TT. Cadê aquele teu amigo que apareceu pelado na live? O Pig? Sei lá, daqui a pouco ele aparece aí. Ah, mano, sei lá, mano. O cara só ficou pelado na live. Pegar um boneco aqui. Tem que pegar o boneco pra dar win, mano. Nunca joguei com a Mumuço. Tá bom essa... Coisinha ama. Eu vi que ele tava spamando. Foda de olhar o chat no celular aqui que eu vou acabar morrendo, né? Já vai aguardando que eu vou morrer olhando o chat. Mas cuidado da gank level 3. Mas eu acho difícil. O cara tá de Kiana. Hum? Calma o que eu vou viver pela frente, a cachorro. O cara não vai esquema na corrente, banco de couro. O, 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 o. Calma o que eu vou viver pela frente, a cachorro. O, 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 o... Eu tenho E já Ah, tô perdendo muito tempo Esse Z tá abusado pra c... Ai, ai Sei lá Tô tankando, mano, eu vou morrer Ah, sei lá Mano, que isso, cara? Deve estar lutado Mano, que que isso, velho? Mano, what the fuck, velho? Ai, velho Ai, joguei mal agora Vou dar 1, senão o TF vai ultar, tá ligado? Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não A mais ... ... ... Caralho, quanta gente, mano Tem uma camélia com dois itens Ai, Mastery, Jungle É osso, hein, família A gente pode jogar pra esse Drago aí, mano Terceiro Drago Morreu Fala dele Fala dele Podia comprar um corta cura pra essa Camille? Não precisaram Já jogou Pokémon Unite? Não, mano Eu vi uma galera jogando e não achei maneiro, não Alguém gostou desse jogo aí Eles vão bot agora Mataram o top e vão matar bot agora Vai rolar uma fight aqui, filho A nossa comp também, tá ligado? É muito difícil de enfrentar Eu amo muito e tem que acertar a ult muito boa Mas não foi o que aconteceu, né? A nossa comp tá horrorosa pra jogar de Samira, tá ligado? Tem, tipo, engage, não tem um bagulho pra entrar junto Aí, tipo, fica os... Pro Samira é bom que as compras de hard engage, tá ligado? Sai entrando, resetando, viu? Mas aqui tem que dar um jeito de estacar da minha ult Não vai ser muito fácil, não Fazer... Fazer barro um pouquinho isso Pra mais, sinta aqui, o bagulho fica doido Precisa da ult boa da Mumu, ainda A música é minha vida E aí, sabe? Tá bom Ah! 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 Tô tão horrível pra f*** minha ult trocar, velho Não vai acabar o jogo Ah! Ah! Acabou o jogo Ah! 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 Bate no Next Ah, relaxo Tinha que chamar a atenção do Z ali pra Kali finalizar o game, fam Nem sempre você pode ser o... Tá ligado? Ah! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma